Você está com o DJ Bicudo, tocando forte no coração do regueiro Doe, a veces duele ver pasar o tempo Porque quisiera que isto fuera eterno Pero algum dia se terminará Se me quedare, se me quedare Con vos até o final Se me quedare, se me quedare Con vos até o final Até o final dos dias Con vos até o final Até que se passe a vida Con vos até o final Você está com o DJ Bicudo, a nova era do regue Puede que no me canse de besar tus labios Cada segundo voy apasionado Por isso brindo e não te deixaré Vuelo, a pleno vuelo, lejos do fracaso Não me dá medo estar enamorado E é o melhor que me pudo passar Se me quedare, se me quedare Con vos até o final Se me quedare, se me quedare Con vos até o final Até que se passe a vida Com vos até o final Você está com o DJ Bicudo, a nova sensação do regue No Brasil Na 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 Com bolsa até o final Você está com o DJ Picudo Ei, covarde, copiou seu bosta